Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O Brasil registrou pelo oitavo mês consecutivo um saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados hoje, mostram que em novembro foram criados quase 100 mil novos postos de trabalho. Um outro destaque é a modalidade de trabalho intermitente, que teve mais de 11 mil contratações no mês. No acumulado do ano, foram criados 950 mil empregos com registro em carteira. O Banco Central aumentou a projeção para o crescimento da economia neste ano e também em 2020. A informação foi divulgada hoje no relatório trimestral de inflação. E o INSS divulgou o novo calendário de pagamento das aposentadorias e pensões de 2020. Segundo o Instituto, para quem recebe um salário mínimo, os depósitos de janeiro serão feitos entre os dias 27 de janeiro e 7 de fevereiro. Já aqueles segurados com renda mensal acima do piso nacional vão ter os pagamentos creditados a partir de 3 de fevereiro. O novo calendário de pagamentos está no site inss.gov.br. O Governo Agora fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma ótima tarde e voltaremos logo mais com mais uma edição do Governo Agora. Até lá! Tchau! Tchau!